História da cidade de Rio Branco Acre. Em 1882, o vapor sobe e o Rio Acre desembarca os Irmãos Leite no Seringal Bagaço. Neutel Maia decide ficar algumas milhas acima e no dia 28 de dezembro funda o Seringal Empresa, na volta do rio onde está situada a Gameleira. Depois o mesmo vapor ainda deixa Manuel Damaceno Girão na Foz do Chapuri, onde fundou o Seringal Chapuri. Nesse momento de expansão do extrativismo da borracha, quando o Acre era ainda considerado território boliviano, o Seringal Empresa, na rota entre Porto Acre e Chapuri, núcleo dinâmico da atividade econômica que dava a lógica invasão da floresta, vai se constituindo no núcleo de um entreposto comercial. Paralelamente, na fronteira e essa margem do mesmo rio Acre, um novo centro se formava, dando lugar ao nascimento de um pequeno burgo comercial, livre, com o nome de Empresa Nova ou simplesmente Empresa, ao passo que o primitivo passava a ser conhecido como Empresa Velha. Em 1904 o atual município de Rio Branco torna-se sede do departamento do Alto Acre. Excepcionalmente, a sede da Prefeitura do Alto Acre funcionou em Empresa Nova, que desde então foi denominada Vila Rio Branco, compreendendo, então, já os dois bairros do mesmo lado, ligados por um projeto da avenida. Desde o estabelecimento da sede administrativa do território em 1903, quando então foi denominada Vila Rio Branco, até 1912, quando se estabelece definitivamente a denominação do futuro município, sua denominação oscilou entre uma homenagem ao Barão de Rio Branco e Penápolis, em homenagem ao presidente Afonso Pena. Em 1912, por força do Decreto Federal N9.831, de 23 de outubro, passa a categoria de cidade com o nome de Rio Branco. Formação administrativa elevado à categoria de Vila com a denominação de volta da empresa, pelo Decreto do Prefeito N3, de 22 de agosto de 1904. Elevado à condição de cidade-sede municipal com a denominação de Rio Branco, pelo Decreto do Prefeito N7, de 7 de setembro de 1904. Elevado à categoria de sede com a denominação de Rio Branco, pelo Decreto Federal N5.188, de 7 de abril de 1904. Constituído de três distritos, Rio Branco, Capatará e Riozinho. Instalado em 18 de agosto de 1904. Pela Resolução N9, de 13 de maio de 1909, deixou de ser sede do município transferido para Vila de Penápolis. Pelo Decreto Federal N9.831, de 23 de outubro de 1912, voltou à condição de sede do município com a denominação de Rio Branco. Instalado em 15 de fevereiro de 1913. Pelo Decreto Federal N14.383, de 1 de outubro de 1929, manteve o município com a mesma denominação, elevou à sede a categoria de capital do território. Em divisões territoriais datadas de 31, XI, 1936 e 31, XI, 1937, o município aparece constituído de 15 distritos. Rio Branco, Antimari, Campo Belos, Capatará, Catuaba, Depósito do Inquiri, Humaitá, Itu, Marichal de Odoro, Niterói, Plácito de Castro, Porto Acre, São Francisco do Riozinho, Triunfo e Vila Rica. Rio Branco, Antimari, Campo Belos, Porto Acre,